Ache que falhaste o endereço, o endereço Porque o amor não mora aqui, não mora aqui Ache que falhaste o endereço, o endereço Porque o amor não mora aqui, não mora aqui Não me tem o teu amor, eu não mereço E o amor não mora aqui, não mora em mim Ache que falhaste o endereço, o endereço Porque o amor não mora aqui, não mora aqui Ache que falhaste o endereço, o endereço Porque o amor não mora aqui All my exes met em mim, man I just have 23 Como é que esperas que eu entre numa relação e me entregue o crazy B? Não, não escuta esses R&B's, são todos uns wannabes São todos minhas réplicas, been this way since décima E continuo o mesmo, a escolher amizade de dedo Mas niggas continuam os mesmos, teus ligas não me metem medo I got bitches always calling my phone, I got one drum and I'm gone Outros talvez já nem sei o nome, com hoes man um gajo nunca dorme Muitas girls já pedirem mais, mas um gajo já não volta Outras querem mais, dizem que o amor bateu a corte Acho que falhaste o endereço, o endereço, porque o amor não mora aqui Não mora aqui Acho que falhaste o endereço, o endereço, porque o amor não mora aqui Não mora aqui Não me odeio o teu amor, eu não mereço Tenta lá ver no vizinho, porque o amor não mora aqui Tu queres becos comigo? Eu vou te dar palizinho, meus amigos dizem que eu preciso de assumir Mas não quero saber de babies Espílula do dia seguinte That way Todos os dias estou a trocar de babies Não é por acaso que andava nos e-mails Seria um play até os 40 like Marques Pedro Júnior só pega e deixa Por minha causa eu não confio em rappers Esse teu coração já não me entrega Porque eu vou pisar na bola O amor não mora aqui Não mora aqui Acho que falhaste o endereço, o endereço, porque o amor não mora aqui Não mora aqui Não me odeio o teu amor, eu não mereço E o amor não mora aqui Não mora em mim Acho que falhaste o endereço, o endereço, porque o amor não mora aqui Não mora aqui Acho que falhaste o endereço, o endereço, porque o amor não mora aqui E o amor não mora aqui O amor não mora aqui